Oi gente maravilhosa da minha internet, eu sou a Mandy e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como fazer três looks diferentes com um produto só, que é esse delineador líquido maravilhoso da Avon Eu tenho essas seis cores perfeitas, mas vocês veem pela minha carinha, pelo meu cabelo, que eu adoro Coisa colorida, então eu vou usar e abusar dessas cores lindas, que é o turquesa, o azul e o rosa Gente, eu sou completamente obcecada por esse produto, porque esse delineador ele é mega versátil Ele é muito fácil de usar, e vocês sabem que eu não sou a pessoa mais experiente em maquiagem E eu consigo fazer coisas absurdamente lindas com isso, então vamos lá, que eu sei que hoje você vai aprender a ficar mais linda ainda do que você já é O primeiro look não tem mistério, tenho certeza que você já faz na sua casa, que é um delineado normal Mas o diferencial é a cor turquesa, que já dá um glow a mais na sua maquiagem Pra usar no dia a dia, numa festa, não importa, você vai arrasar onde quer que você esteja Primeiro look bafônico e muito simples, que é só um delineado, né, como vocês viram Agora o segundo, eu já quero uma coisa mais colorida Esse rosa brilhante, gente, na parte de baixo dos olhos, mega simples também Bora lá? Muito fácil, em menos de um minuto, você delineando a parte de baixo do seu olho, você já cria um look completamente diferente Agora o terceiro, que é um pouco mais elaborado, mas não deixa de ser fácil o que a gente vai fazer Vou usar o delineador como sombra também, saca só Eu espalho o delineador por toda a minha pálpebra e depois só dou uma leve esfumadinha E com esse azul, que é um tom mais forte, eu faço um delineado entre o turquesa e o rosa Pra ficar aquele olhão, sabe? Babado E é bem simples, porque se você acabar borrando, depois você pode arrumar com os outros delineadores Olha o close, olha o carão, olha que maravilha É o glow, né, meninas? E esse é o resultado final, galera O que vocês acharam? Dá pra fazer muita coisa diferente, né? Dá pra brincar, criar, inventar Ainda mais sendo bem colorido, tudo fica legal Eu tô apaixonada, tô apaixonada O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo qual dos três looks você usaria Qual dos três looks você mais curtiu Não esquece de deixar like e compartilhar bastante esse vídeo E é isso, um beijo também, gente Tchau